Eu queria jogar contra eles, pô. Eu queria jogar com gente boa. Aí, ó, o Messias mandou a real, cara. O Messias mandou a tru, cara. Vou jogar contra meme? Pá, jogar contra meme é ok. Eu quero jogar contra meme é bom, pô. Nossa, tuas palavras, pega minha. Pega gente, joga no... Porra, eu ganhar uma lane do old, pra mim é o worth total. Eu vou falar na hora dele é uma semana. Nossa, cala com a bancada, ela vai virar com a mão. Vai ficar com a mão, toda hora eu vou entrar lá e falei, ganhei sua lane, lixo. Toda hora, toda hora, fi. Você acha por quê? É da, que ama. Tá ligado? Eu vou chegar pra ele e falar, super-diff, hein, old? Toda hora. E eu trollei nessa daqui, viu? Aí, ó. Aí, eu trollei, mano. Ih, tamanha faz a boca. Fez hog? Por que fazer hog? Por que não? Acho que eu preciso. Tá louco? Chegamos atrasados. É pra chegar primeirão. Olha lá, eles já estão aqui, ó. Porque eu demorei pegar o green, aí eu demorei sair de lá. Tá vendo? Vai fazer igual o que esse cara tá fazendo, tá? Vai tancar mesmo, escuto, velho. Ó, pega meus dinheiros, hein. Nossa, o dinheiro. Vou pegar dois. Taunt. Morreu. Nossa, legutinha. É aí, ele mamou, viu? Miss, 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 miss. Miss, miss, miss. Que ela é progrede. Não, acerta que é um gap. O... É só acerta que é o... 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 Cara, ele tá... É porque o medo era a rotação culpa deles, tá ligado? Porque ele sumiu muito. Ficou quando eu vi ele. Viu esse que veio ele. Não, quando eu não é Zurique e Old, cara, é sim. Fica mais fácil, né? É porque sabe o que aconteceu aqui? Eu vou te falar real, Alex. A gente tava tão expectativa pra jogar contra eles, que quando não veio eles, ficou tão... A gente ficou mais fácil, tá ligado? Ficou quando veio. A gente tava de fundo. Tá ligado? Aí, ó. Aí eu amei, né? Tem média ainda. Eu tenho média ainda. Tipada pra fazer a pléfa. Dois segundos. Pegou não. Rude, rude, rude. Nice, nice. Tô vindo aqui, tô vindo aqui, viu? Tem média ainda. Alex, tem um rotate de gank level 2 do jungle. Fica esperto com isso. É mesmo? É mesmo? A gente tomou só quatro vezes aqui já. A gente sabe disso, viu? A gente tomou umas quatro já, mano. Acredilz. Acredilz. Corno. Tomamos... Tomamos pro... O... 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 O bate fez com a gente. No jogo, né? Uhum. Depois a gente tomou daquele cringe e tomamos um monte de vez já. Essa porra. Tá chegando o buff deles aqui. O deles aqui já tá mesmo. Nasceu. On my way. É, eu gosto de play rápido assim, ó. Essa flagra de civ rápido, eu vou pegar. Uou, me solta. Aí, não me bata. Ela acha que eu tenho média ainda. Vamos pra wave. Dá pra matar o Janester. Ele gastou. Ele não gastou nada, não. Eu não tô as minas. Peguei ele. Level 5. Level 5 é forte. Level 5 é forte. Level 5 é forte. Level 5 é forte também. Nossa, o buff. Nossa. Nossa arpia também, né? Quem comprou multe, cara? Ninguém vai me mutar aqui não, cara. Ninguém vai me mutar aqui não, cara. Jamais seria mutado aqui nessa live. Ninguém tem o poder de mutar a minha live aqui não, cara. Aqui em São Paulo. Tem o poder de mutar aqui. O inimigo está perdendo no meio. Aí ele muta aí e começa a falar na minha. Pode multar aí. Você muta e fala na minha. Não tem problema. Tô mutando mesmo? Opa. Opa. Tem oito ainda. Tem oito ainda. Não. Nem um pouco. Nem um pouco de. Faz aqui já. Não tem oito ainda. Não tem oito ainda. Pegou a florzinha? O que foi que eu fiz? Olha só pra você, nem está consciente e continua empenhado em mostrar algo que eu posso fazer. Ele está no cauteado. Tudo o que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Você já provou? Então mano, eu tô um pratão. Voltamos, voltamos. A gente ganhou 7 e perdeu 4. Já acabou o multi? Clos sim, mano. Ganhamos 7 e perdeu 4. É multi pra sempre? Vocês acham que vão voltar pra sempre? 100k muito bem gastos. Olha esses caras, mano. Olha o Alec, solta Alecinho. Nossa senhora, mas eu sou uma bailarina de caixinha. A parte inteira pelo menos. Nunca, jamais. Mano, como vocês estão spamando coisas? Vou tirar a mod de hoje, cara. Ele tá tirando os cooldown das mensagens. Eu vou tirar os cooldown. Hoje entra, eu dei super mod por hoje. Porque eles tinham saco. Lá no Steam Era, né? É, aí toda hora eu vou lá nos itens. Tá tudo zerado os cooldown, mano. Eu tenho que dar os cooldown dos meus áudios. Tudo é muito legal na sua porta. Oh, Deus! Imagina, limpa meu mod. Hoje que eu tiro meu mod. Olha lá, cara. Eu nem sei tirar. Aham, aham, também não. Oh, cabuto! Oh, cabuto! Oh, cabuto! Tem gente tirando aí. É o Bell, né, mano? Opa! Caboo! Olha como esse Deus é difícil, né, Mufasa? Nossa, que difícil. Tô triste com você, me maniu. Dolly! Speck! O que foi que eu vi? Speck, eu juro por Deus. Se você foi o cara que pegou pra mim... Não, não era você, não. Speck, fala pra mim que não era você, velho. Claro! Breakfiller, mano. Speck, de verdade. Se você tiver pegado... Tem estar consciente e continua empenhado em mostrar o mundo que pode passar. Meu Deus, Speck. Que que é aquilo lá, velho? É você, velho? Meu Deus, Speck. Se foi você, Speck, que pegou aquele mago na solo, velho. E trollou, bonitão, gigantesco no jogo. Depois veio no meu chat, velho. Se você não tem de pé, eu vou matar mais sua vontade. Eu não acredito ser... Nossa, velho. Eu juro por Deus. Eu tô tão junto com isso, velho. Você já falou vovô? Eu tava no WinRage. Eu tava numa WinStreak. No nada. Aquele moleque entrega aquele game, velho. Você é um grande bicho. Olhe. 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 Eu não sei onde é o Rapaz está calcado. Só tem isso, cara. Folgada. Erro... Erro fio. Erro fio. Erro rude. Que loot é essa, beloved? O que foi... Olha como está a situação do MMA, Alex? Está totalmente bronze todo mundo. E... Estamos no ouro já. Ouro 5. Olhe, só para você. Um subindo. dartod Aha. Pode voltar com os Skudal, cara. ele está no cauteado, tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Você já provou. Você é um grande lixo. Meu Deus do céu Berg, meu Deus do céu. O cara tentou matar o outro na nossa frente, meu Deus. Mataram o cara na minha frente. Meu Deus do céu Berg. Esse jacarezinho é legal, né, da Cruz? Jacarezinho, a Leticia é foda. Ela fez o jacaré ficar se mexendo? Sorrindo, aham. É naquele... Não, não, o emote do jacaré foi. Eu peguei pronto já, né? O... Agora o jacarezinho no aquele... Não sei o que é TV lá, Bera TV, sabe? Você adiciona os emotes? Ah, sim. Aí ela pôs um que tem um jacarezinho e fica rindo. A poluição sonora, porra. Fica a mão na boca, fica a mão na boca, tá ligado? Ele fica rindo assim. Fica a mão na boca assim. Fica a mão na boca assim. Ai, que da hora. Olha aqui, você faz um spam muito nem rindo. Joga lá. Dá morte pra ela que ela faz, galera. Eita, já tá... Já virou, mas já... Só que você tem que dar super mod pra ela lá no Bera TV, cara. Nossa, já é... Já é... Ultra mod. Plus ultra. O Hão no Bera TV, cara... Isso é foda. Olha o Gordinha. O Gordinha é Serkainen, mano. O Hão no Bera TV... Não é fake. Fake news. O Gotinha. Esse Gotinha não é o Gotinha não. Não é não. Isso aí é porque a gente chama aí de Gotinha, né? Só se ele... É, será que fez Smurf com o nome de Gotinha? Eu vou imitar só um pouquinho, viu? Lá vai Acho que ele vai jogar na main dele, né Ele vai jogar na main, não vai não Zero, pra que ele vai jogar na main, porra Não, é fake É fake, é fake Qual vai ser a skin da ranked? Vai ser a skin do Gab, mano O Gab Gab Cemitério lá Gab do Cemitério Boa ult Foi pra te ver melhor Dá um beck rapidão Nossa Ué Não entrando foguete, cara Caralho, gente do Smash Cê viu, mano, cê viu O cara é bom O Legutinho Mas eu ia jogar a outra Eu ia entrar na última Eu ia desviar do lado dele Mas o cara usou o skin dele Oh, Alec Não é qualquer um, não é qualquer um Não é qualquer um, não é qualquer um Não é qualquer um Oh, Alec Sorta, Alecinho Nossa senhora, vai ser uma bailarina de caixinha Amargadinha Zezek Poder F6, Poder F6, Poder F6 É, engraçadinho os dois É o Kenry e o Sylvan Poder F6, Poder F6 Poder F6, Poder F6 Cuidado, esse aqui tá indo pro mid Eu também tô indo pro mid Mas eu tenho o sininho Ultimate está pronto Playado Vai da merda 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 Nossa, essa é a última Nossa, a vida dela Olha o macaco Olha o macaco Olha o macaco Olha o macaco Que é outra Vai matar meu time, não sou roubado Some daqui Some daqui Alec, você é muito mais Mais lindo que o Messias Ah, obrigado É bom saber né mano Que a gente é lindo Eu lembro que o Messias Não compartilha dessa beleza Eu menti Coitado Para de iludir moleque Esse galera O que me interessa aí moleque Vai acordar Vai falar Mãe me fala na internet Que eu sou mais bonito que o menino E a mãe dele vai olhar e falar Meu amigo É A mãe e minha mãe Eu sou Brad Pitt Ela vai falar Meu amigo Alec Sou o menino mais lindo do mundo Tem uma notícia pra tudo Ela vai falar Tem uma notícia pra tudo Mas ela sabe que eu tenho uma testa grande Então ela já fala né Mas só a testa hoje Realista né Realista 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 Não, tem que ser honesto O que eu aprendi é ser honesto O que eu aprendi é ser honesto Cara, ele entrou em 3 contas feitas Foi uma coisa de nick no jogo Eu tô muito puto Não, no jogo O nick do Speck É Speck É, tá Até onde eu sei é É porque o Speck Chegou aqui e falou assim pra mim No meu chat Ô Alex Oi Messias Você não gosta de 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 não sei o que Na solo Por que me baniu Falei, ah mano Era ele Certeza Esse ferro da ganta Ah, ele falou isso? Falou Será que tem outra Quantas contas ele tem? Olha lá Não é possível que era você Quantas contas você tem Specks? Não, quantas contas Na Twitch inclusive Tem Specknator Tem Tem mais a Zona Não é possível Ele tá traumatizado Eu tô muito puto mano Olha esses cara velho Caralho Banks Ô Banks Assim você me deixou né Caraca Fala assim Botaram você no chinelo aqui Ô Messias O que? Mas aí a Banks Aí a Banks Vem e fala que o gotinha É mais bonito Aí acaba tudo Aí acaba Aí ela Ela dá um Aí né Aí Aí vem e fala veneno Tchau 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 Tchau